Foi isso que eu fiz Bom Dia Companhia, sábado animado, todos os programas, assim, foi muito legal. Então você começou aos 3, dos 3 aos 5 você ficou com o Raul? Sim, pela Record, depois pra Band, depois eu fui pra SBT, hoje o Raul tá na SBT, mas ele não tinha ido ainda, ele foi quando eu fiz uns 7 anos, assim, que eu já tava na SBT faz um tempo. Nesse momento que você era criança, não teve nenhum momento que você falou assim, não, hoje eu não quero ir? Não, eu tinha, tipo, febre, assim, minha mãe falava que era um negócio louco, eu tava doente, tinha febre, tinha, sei lá, prova, coisa importante, ela falava, filha, porque não tinha, é, não era uma obrigação eu ir, entendeu? Acho que por conta da idade mesmo, não é como um trabalho, assim, normal, é, mas não é, sabe? Ela falava, não vai, não vai, e eu, não, preciso ir, preciso ir, preciso ir, preciso ir, enchi o saco, então foi muito natural, tanto que os meus pais não gostavam quando eu era pequena, não gostavam dessa ideia de eu ir e tal, não queriam, achavam que eu ia desencantar, no teste. Não, é, porque às vezes é normal, né, tipo, foi duas, três vezes, cinco, beleza, agora eu quero mais. Só fui alimentando o monstrinho. Foi, foi, tipo assim, eu me encontrei, assim, sabe, na comunicação, na arte, daí fui fazendo outras coisas. Mas eu quero saber se você lembra do seu primeiro dia no Bom Dia de Componha ao vivo, na hora que falou assim, vai, porque eu imagino o que que passa na cabeça de uma criança, tipo, mano, vai. Eu não lembro desse dia, mas eu lembro aí que entra as memórias que se confundem, tipo, Se você me mostrar o vídeo, eu vou poder te contar o que tá no vídeo no YouTube, se você colocar Maísa, Bom Dia de Companhia, primeiro dia. Sim. Só que tem o dia, que não tá no YouTube, não tá em lugar nenhum, que foi o dia que eu conheci a Priscila e o Yudi nos bastidores. Você era a fanzaça deles, né? Eu tinha um negócio do Bom Dia de Companhia naquele botão que você liga e já vai o número automático. Nossa! Regial! É. Mano! Eu era muito fã do Bom Dia de Companhia, então quando me chamaram pra apresentar, eu fui, entendeu? Porque a minha irmã era muito fã. Aí eu conheci, a Priscila foi super fofa comigo, o Yudi me pegou no colo, me girou e tal. Aí, nossa, gente, quase... E hoje eles são meus irmãos, então isso é muito legal. Que foda, amiga. Tipo, eles eram meus... As primeiras pessoas, acho, que eu tive de ídolo. E eles são meus irmãos hoje, meus irmãos mais velhos. E você trabalhou...